Agora estou aqui para mostrar o resumo do lado 2 da Excelsior, A Máquina do Som, volume 5. E começamos aqui o lado B com a música Let My Love Shining, com As Hands. Esse disco, para mim, foi o melhor da coleção. Da Rádio Excelsior 780. Selo da Ação Livre, hipnótico. Se você ficar olhando muito para cá assim, parece que hipnotiza. A próxima música é excelente, do grupo Pilot, grupo piloto, né? Canadá. Esse disco é de 1977. Música Música Traz 14 sucessos daquele ano. Música 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 Esta música, poucas pessoas sabem, mas já foi tema do jornal hoje, praticamente desses anos, né? 77, 78. Música 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 Tema do Jornal hoje. Música 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 coisa aqui. Você, que tem setenta anos ou sessenta anos, você consegue subir em árvores, jogar bola como que tinha vinte anos, trinta anos. Você, de sessenta anos ou até menos, está precisando tomar remédio, seu corpo já não funciona mais como antes, né? E a mesma coisa de um disco. Disco é matéria. Ela estraga com o tempo. Bom, Marguerita com Ricardo Cossiante. E se está bem arranhado, é porque tocou muito. Se tivesse essas vitrolas também antigas, ó, se antigamente tivesse essas vitrolas aqui, não arranhava. Antigamente tinha vitrolinha pequena. Música excelente essa, viu? O Ravert, Ravert, for the world, the Isley Brothers. Ou Isley Brothers. Dependendo do, do, de quem lê, né? Música Música Bom, a próxima música Praticamente é dividida em duas Música Música E... Stop In Name Of Love Música Misturada Do Ataque Sucesso de Diana Ross com Supremes Agora a última música É um grupo que fez muito sucesso Na época das discotecas Everybody Talks About Love On Silver Convention Show A música anterior, Stop In Name Of Love É um clássico, nome mundial Música Fique por aqui, apresentando o lado 2 Que é Celso, a máquina do som Música 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 Música